Maria, escandalosa, desde criança sempre deu alteração Na escola não dava bola, só aprendi o que não era calidão Depois a Maria cresceu, juízo que é bom enroleu E a Maria, escandalosa, é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa Maria, escandalosa, desde criança sempre deu alteração Na escola não dava bola, só aprendi o que não era tradição Depois a Maria cresceu, juízo que é bom enroleu E a Maria, escandalosa, é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa Hoje ela não sabe nada, história, de geografia, mas é o corpo de sereia, da aula de anatomia Maria, escandalosa, desde criança sempre deu alteração Na escola não dava bola, só aprendi o que não era tradição Depois a Maria cresceu, juízo que é bom enroleu E a Maria, escandalosa, é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa Maria, escandalosa, mulher, escandalosa, é muito prosa, é mentirosa Maria, escandalosa, sempre deu alteração Maria, escandalosa, desde criança sempre deu alteração Depois a Maria cresceu, juiz, 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 olhou E a Maria escandalosa, é muito grosa, é vestilosa, mas é gostosa E a Maria escandalosa, é muito grosa, é muito grosa